Eu quero iniciar minha fala falando um pouco do mês que a gente está iniciando, o Novembro Azul, pedindo encarecidamente a atenção de todos os homens que dêem mais cuidado à sua saúde, não que não seja um mês, todos os 12 meses é um mês de se cuidar, mas o Novembro Azul a gente vem para dar um alerta às pessoas, principalmente os homens, para que se cuidem e previnam que a doença chegue com força e que venha mais sofrimento na frente. Hoje eu quero falar um pouco sobre o congresso que a gente participou no final do mês de outubro, meu primeiro congresso como parlamentar na cidade de Afogado da Engazeira. Eu quero falar um pouco sobre o que aconteceu lá. Foram dias de muito ensinamento e aprendizado, principalmente para quem está iniciando o mandato, ou seja, inexperiente, ou não saber muita coisa, não tem muita bagagem. Eu venho hoje falar sobre os pedidos que foram feitos aqui nessa casa. Porque a Câmara Municipal, não só Sertanha, como todas as outras Câmaras, são órgãos fiscalizadores do Executivo, são órgãos fiscalizadores dos prefeitos, da Prefeitura. Então, tudo que entra nas Câmaras é para ser investido na Câmara, seja em objetos, seja em profissionalizar o parlamentar, o vereador. E devido aos pedidos que eu fiz aqui na Câmara, e foi negado brutamente, muito radical, que o pedido foi que a gente tivesse direito a usar o cargo da Câmara para que a gente fizesse as visitas às outras cidades e trazer algo novo das outras cidades para a nossa cidade. E foi negado. Eu hoje, como mulher, eu tenho uma dificuldade enorme de trabalhar. É fácil o homem fazer e executar seu trabalho. Mas para uma mulher executar o trabalho, como eu executo? Andando no sítio, andando nas ruas escuras, andando de madrugada, fazendo o meu trabalho, é complicado. Onde eu pedi uma assessoria, apenas uma pessoa mandar lá, dar lá comigo, foi negada. Mas a minha pergunta foi, lá no Congresso, por que foi negada? Nós não temos direito a nada. Tudo que a gente faz nessa Câmara é com dinheiro próprio. O dinheiro de um vereador aqui em Sertânio não dá nem para a gente comprar uma caneta, porque a gente precisa ajudar a população, porque a cidade, a prefeitura de Sertânio e a secretaria não dá assistência. Eu fiz a minha pergunta o seguinte, onde foi, foi, todo mundo aplaudiu e todo mundo ficou indignado. Por quê? Qual foi a minha pergunta? Por que os vereadores, principalmente de oposição, não têm direito a nada? Mas o dinheiro da Câmara tem. Mais de 3 bilhões é devolvido à prefeitura. Quer dizer, se o órgão da Câmara é um órgão independente, por que juntar dinheiro para devolver à prefeitura? Nós somos fiscalizadores, nós somos independentes, nós não trabalhamos junto com a prefeitura. E por que o nosso dinheiro é regado, é minguado para juntar e dar à prefeitura? Por quê? Por quê? Não foi só um, nem dois, nem três pessoas que estavam lá ficaram indignadas. Então, hoje, eu venho dizer aqui, que o regimento interno da Câmara de Sertânia, o regimento interno não rege a Câmara, rege a palavra do presidente juntamente com o prefeito. Agora, a palavra para o vereador não serve. Sertânia é uma das cidades que não necessita ter Câmara. Porque a Câmara de Sertânia trabalha em conjunto com a prefeitura. Nós somos fiscalizadores, nós somos independentes da prefeitura. Mas aqui não, a Câmara trabalha com a prefeitura. Não entendo. Eu pedi a lista, eu pedi a lista dos funcionários da Câmara, tendo sei quantos assessores. Eu pedi um, principalmente por ser mulher. Não é toda mulher que faz o que eu faço. Por quê? Porque tem um marido que não deixa sair. Tem muitas vezes, ela não gosta de sair sozinha. Não é toda mulher que sai sozinha, não. E eu enfrento, mas eu necessito para uma pessoa, principalmente para uma companhia, para andar comigo, para onde eu for. Mas vou negar. Mas estou aqui a defender o direito do vereador. Porque o direito da gente, a gente tem aqui dentro. Mas o regimento interno, se eu... O regimento interno aqui, só prevalece para quem é da situação, para quem é presidente, que manda e desmanda, e para o prefeito. Tudo que é feito aqui, é em acordo com a prefeitura, é com os prefeitos. Por quê? O dinheiro é nosso, o dinheiro é da Câmara. Então, a gente não tem direito a nada. Por quê? Todo final de ano, todo ano é juntando dinheiro para dar à prefeitura. Por quê? Porque nós estamos para fiscalizá-lo. Não. Certo, ele é bom demais. É de mão para mão. Não existe isso. O meu direito, como vereadora, e principalmente, eu não estou aqui em oposição de ninguém, não. Eu estou aqui em oposição às coisas erradas. Porque aqui, aqui, o regime aqui é muito radical. Eu sou vereadora aqui, quando eu abro a boca, eu clavo vírgula, falava vírgula, vê o alfabeto. Porque cada um que se levanta. O que a ditada aqui é repetir contra os outros. Isso não existe. Então, hoje eu vim falar sobre isso. Também quero agradecer ao presidente da UVP, Leonardo Duarte, pelo excelente congresso, porque foi de muito. Eu sempre digo, e quem puder ir, vá. Porque vale a pena. Eu também quero falar um pouco sobre as indicações que eu já fiz aqui nessa, durante as reuniões virtuais. Eu vim aqui implorar, não sei se já trocaram, pela situação do micro-ondas que vai para Recife, terças e quintas. Minha gente, eu peço a vocês que peguem a carona daqui para Arco Verde e falecionam. Pelo amor de Deus, quando eu pedi a resposta que me deram, queria trocar. É desumano colocar uma pessoa daqui para Arco Verde, nesse micro-ondas que vai terças e quintas. Eu peço encarecidamente, eu peço encarecidamente que troquem. Eu também quero falar um pouco sobre a lista que eu fiz pedindo, a lista de veículo dos locais, das empresas que foram locadas. E foi pedido dia 9 de agosto. Quantos veículos não temos aqui locados, alugrados e a gente não sabe quanto paga, onde é locado, de quem é essa locação. Então, isso já está passando em 30 dias. O regimento diz que é 30 dias, não é? Então, já está chegando quase ao final do ano. Então, eu estou pedindo essa situação e eu também pedi aqui o requerimento, a lista dos funcionários aqui da Câmara. Para saber o porquê que o presidente não libera uma assessoria para a gente. Aí, isso foi porque o tabuano foi tirado. Foi tirado dos assessores. Foi tirado, mas podendo voltar novamente. Então, eu estou dizendo aqui que vou até o limite máximo, minha gente. Porque eu, como mulher, preciso de uma mulher, principalmente, para andar comigo, para me exercer o meu trabalho com mais segurança. Muito obrigada. 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 Obrigado.